É muito legal… É muito legal… Tem uma perna de papão também… A gente fazia… Faz um… Faz um… A gente usa muito… Faz um lá… O litro do fazão é porque ele fica pra baixo… Ele dá um… É, ele mexe, ele mexe junto, mas o pavão fica mais duro, aí dá pra fazer uns leques, assim, faz um, faz e certo. O pavão, o pavão, o palitinho, eles estavam usando muito só o olho, só pra eles terem noção, é igual, não, palitinho, de cara, é surreal. Os artistas de palitinho, eu tenho muito orgulho, assim, eu falo o meu negócio bate forte, então eu emocionava, e eu sou, eu tenho muito orgulho. Eles estavam usando o pavão, o olho, sabe só o olho? Aí eles, só aquela parte azul com verde, aí grudava, costurava, grudava na roupa toda, colocava e colocava, não tava usando, porque é uma pena dura, ela não tem tanto movimento. Então eu tava usando aquele olho todo, aquele olho todo aqui, no corpo, imagina, no sutiã, numa calcinha, num braço, alguma coisa assim da cabeça, aí ficava só uma roupa de olho, assim, de pavão, coisa mais linda do homem. Não, para, gente. E aí, eles fazem um baldado, assim, de pavão, coisa mais linda do homem, coisa mais linda do homem, coisa mais linda do homem.